E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas e hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo sensacional Então logo aqui no início do vídeo já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Porque assim que saem vídeos novos aqui no canal, vocês vão ser notificados Bom pessoal, hoje é mais um vídeo aqui de sugestões, desejos, de tudo aquilo que eu queria que viesse aqui Nas próximas atualizações aqui do Driver Jobs Online Simulator Então já vou dizendo aqui também pessoal, se vocês aí tem algum desejo, alguma sugestão Podem estar comentando aí, beleza? Porque depois eu vou estar fazendo um vídeo lendo os comentários dos inscritos Tá bom pessoal? E bom manos, vamos parar de enrolação aqui, o meu desejo, a minha sugestão Do que eu queria que viesse aqui nas próximas atualizações aqui do Driver Jobs Online Simulator É um novo caminhão mano, sim, um novo caminhão muito top viu Eu acho que vocês já conhecem que é o Bob 25 390 Mano, esse caminhão pessoal, Bob é qualificado viu Vou estar deixando aqui na tela aqui pra vocês aqui ó Uma imagem aqui do Bob 25 390 Muito show viu Qualificado demais, você tá doido viu mano Quem diria viu, se viesse mesmo esse Bob aqui para as próximas atualizações aqui do Driver Jobs Online Simulator Mano, gostei bastante viu dessa sugestão Peço pra vocês estar comentando aqui também o que vocês acharam Dessa minha sugestão, tá bom De vim aí, o Bob 25 390 para as próximas atualizações aqui do Driver Jobs Online Simulator Tá bom pessoal? Esse foi um vídeo muito rápido Esperem, esse foi um vídeo muito rápido Espero que vocês gostaram Agora eu vou ficando por aqui Até a próxima hein É nóis, falou, fui! Tchau Tchau